Não vejo mais você faz tanto tempo, de vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços, é verdade eu não minto Nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Vou ser bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora e vou fazer por onde, nunca mais perdê-la Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou, e me atirou, e me deixou aqui sozinho Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Vou ser bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora e vou fazer por onde, nunca mais perdê-la Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros braços No abismo que você se retirou, e me atirou, e me deixou aqui sozinho Agora, o que é que eu faço sem você? Tchau 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 Tchau